O basquete, ele faz isso com você. Teve uma vez que eu tava assistindo um jogo, era bem nessa época aí. Tava um amigo meu que jogou comigo na faculdade, veio pra cá o Mike Cale. E o Cleveland tava, pô, eu sou Cleveland fanático, Cleveland tudo, né? Porque quando eu fui pros Estados Unidos, em 95, 95, 96, eu fui fazer intercâmbio, mas pra jogar basquete. Já tinha na cabeça que era isso que eu queria. E me mandaram pra Cleveland. Então quando eu cheguei lá em 95, 96, criou essa paixão, né? Esse vínculo. E assim, só eu era torcedor do Cleveland. Nem quem mora em Cleveland torce pro Cleveland. Naquela época, né? É porque nunca tinha ganho, né, velho? Nunca tinha ganho, tinha nada. O ginásio vazio, sempre vazio, sabe? Quando tinha jogo com algum time grande, enchia da torcida do outro time. Era assim as coisas lá. Parecia o Botafogo uma luz tão ruim, né? Era desse jeito. Então assim, depois da faculdade lá, eu tava, eu joguei com um amigo meu, que ele veio já várias vezes pro Brasil fazer trabalho. E uma vez a gente foi assistir um jogo, na época era o Rooters, sabe o Rooters? Que ficava ali na... Da Espeituda? Da Espeituda. Chique, chique. Ficava ali na Vila Olímpia, na época. Isso. E a gente foi ver um jogo, o restaurante tava cheio e era playoff, era Cleveland contra Atlanta Rocks, eu lembro, na época. E tava vendo o jogo, a gente assistindo e torcendo e torcendo. E quando o cara viu, eu já tava suado aquele negócio e vai, porque basquete é muito ninja. Porque cê torce pra fazer e torce pra errar. Perfeito. 24 segundos, é isso que cê tem. Então cê tá torcendo o tempo inteiro. Pra fazer a sede e pra tomar a bola. Torcendo a sede e pra tomar a bola. Cê tá torcendo o tempo inteiro. Não para. É verdade. Quando chegou no final do jogo e aquilo, e aquela paixão do Cleveland, que imagina, agora o Labrón James tinha voltado. Fazia quase 20 anos, já faziam 20 anos que eu tinha ido pra Cleveland. Agora todo mundo torcendo pra Cleveland, eu tava naquela adrenalina pra ir pra final, essas coisas. E quando chegou, chegou um senhor, mais ou menos do jeito do Cadu. O senhor. O senhor, maravilhoso. Não é o senhor? Cadu joga basquete. Cadu é um menino. Cadu, cê tá com quantos anos agora? Duzentos e... Cinquentinha. Ô, que coisa linda. Tá com pra caramba, sorrisão no rosto, tá brilhando. Cê é louco. O papai é fodido, meu. E aí chegou o senhor pra mim daquele jeito, eu tava respirando, eu tava assim já. Nervoso. E aí o cara chegou e eu já, pô, quando eu olhei, eu vi a cara dele, eu fui já pedir desculpa automática, né? Que eu falei, pô, cê me desculpa, porque tinha um monte de gente no restaurante, né? Tava cheio. Tava cheio. É que eu entro no jogo, bola. Sim, deu pra perceber. Eu tô na quadra, eu entro, eu tô focado ali. Cria-se uma parede aqui, quatro linhas aqui, e eu tô no jogo. E quando eu tava parado, o senhor encostou, eu falei, pô, desculpa, Messi. Aí ele falou assim, não, eu não sabia que basquete era tão sensacional. Ah, que do caralho. Falei, opa, obrigado de coração. Ele falou, quero ver todo o jogo com você. Aí eu casei com ele. Ah, então, eu não sei. Ele morreu e você ficou com a herança. Casei com o velho, é. É aquele negócio, eu não sei se, eu não sei se é a época que você se... A época do, 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 do Chicago Bulls, a do Jorginho, eu era, eu era viciadão. Eu adorava o Carl Malone e o Scott Pippen, o John Stockton. Desde a época do Boston, com o Larry Bird, com... Eu acompanhava pra caralho, é. Aí não sei por que, não que hoje não tem um bom, hoje tem um bom jogador. Pô, eu fui atirar em Miami, eu tava do lado do LeBron James e não percebi. Olha isso. Não percebi, cara. Do lado, aqui, ó. Peraí, você tá do lado de um negão de dois metros e sessenta, que parece um tanque de guerra e você não perceber. Não me liguei. Você tá de brincadeira. Eu saí, o cara falou, você viu do lado de quem você tava atirando? Eu falei, não, do LeBron James. Eu falei, ah, não. É, acontece, acontece. Você podia tá cheio de problema, né? Não, não tá. Ele não conhecia o LeBron. Eu não conhecia, cara. Ele não sabia quem era. Eu vi que era um puta pirulão gigantesco. Brilhando. Brilhando, fodido. Eu falei, mas não me liguei, cara. Você sabe que é alguém, mas você deixa pra... É, aquela história. Eu olhei assim e falei, pô, puta... Negão gigante. E ele, pá, ele do lado do LeBron. Eu do lado dele atirando, saí, os caras estavam do lado do LeBron atirando. Eu falei, nem fudendo, cara. Caramba. Não me liguei, irmão. Não me liguei. Queija, mano. Isso é maravilhoso. Vamos botar ele no basquete? Isso é maravilhoso. Não, vamos muito, mano. Vamos muito. Pena que tá acabando a temporada agora. Vamos muito. É uma pena, mas não. Mas já desperta essa paixão. Já desperta tudo que você precisa fazer é ver um jogo, mano. Um jogo. Sabe, agora é o melhor momento, porque tá demais. A NBA tá demais. Tá demais, né? Valtam quantos jogos pra acabar? Depende. Depende. Tá dois a um. Nós estamos torcendo pra ir pra sete jogos. Tem mais quatro jogos no total. Tem mais quatro. É, se tudo der certo. Ele quer três a três. Ele quer, pô, mas tudo, tudo. Até no próprio NBB tá isso. Hoje tem final do NBB, Franca e Flamengo. E tá dois a um pro Franca, jogo em Franca. O Franca pode levantar o caneco hoje. É, mas eu tô torcendo pro Flamengo ganhar pra ter mais um. Posso mandar um abraço pro Elinho? Deve, vamos. Eu tô torcendo pro time de Franca ser campeão, hein? Um abraço aí. Cadê ele? Come os mulamba aí, Elinho. É isso aí. Toca aqui, cara. Caramba, carioca. Por isso que eu amo você, cara. Eu levei meu filho em Franca, velho, pra ver o jogo. Sério? É. Caramba, mano. Deixa eu mandar abraço pro Elinho também, Elinho, ó. Um beijo pra você, seu maravilhoso lenda do basquete. É o filho do Hélio. Joguei muito contra ele. E o pai dele também era... O pai dele é lenda, né? É, lenda. Seu Hélio Rubens. E agora, na final do NBB, tá torcendo pra quem? Eu tô torcendo pros dois, bola. Mentira. Eu não perco, juro pra você, cara. Você é Cleveland também. Eu sou Cleveland e eu já tenho o maior título da história do basquetebol mundial, universal. Nunca vai ser igualado. Qual seria? E eu tô satisfeito. Você vai ver, essa história é maravilhosa, cara. Eu não te falei que eu cheguei lá em 95, 96? Falou, falou. Só tinha eu no ginásio. Eu gritava, os caras ouviam o meu nome. O meu nome lá que eu gritava, eu sou muito bem. Eles sabiam quem eu era, gritando lá e torcendo daquele jeito. 20 anos depois, vai pegando. E foi aí que a gente se conheceu. Troca aqui. Você torcendo pro Cleveland. Você deixando seu filho triste. Eu fui com o golezinho domingo. Domingo, eu fui com o golezinho do Cleveland lá. Foi. E deixando o Nicolas triste pra caramba. Tá aqui do Nicolas. Exemplo de pai. Ai, caramba. Então, 20 anos depois, o Cleveland tava jogando com o Golden State. Então, vai, completa esse ciclo. Deu torcendo, fanático. Que nem louco. Certo? 96. O Golden State Warriors tinha acabado de ser campeão em cima do Cleveland. Do Cleveland. Tinha acabado de atuar o campeão. A segunda temporada deles, então, vai lá. Eles são atuais campeões da NBA. Stephen Curry's back-to-back MVP. Era o segundo ano seguido e pela primeira vez teve um MVP unânime. Caralho. Unânime, então, na história da NBA. Então, vai ver. E o time do Golden State quebrou o recorde do time do Michael Jordan de 72 vitórias e 10 derrotas na temporada. Caralho. Com 73 e 9. Tava devagar. Não, tava, então, tá tudo, tudo gigante e ainda na final, tá 3x1 pro Golden State, com dois jogos em casa pra decidir. Ah, já tinha acabado. Não tem título maior do que esse e eles ganharam no dia 19 de junho, meu aniversário. Esse é o maior presente da história do planeta Terra, em cima desse time que foi o maior de todos. Caralho, mano. Nós temos o maior título da história do basquete. Vocês viraram, Tuto? Virou, 4x3 campeão no meu aniversário, 20 anos de Cleveland. Eu lembro desse dia. Então, assim, ó, completei o que eu tinha que fazer no basquete. Então, hoje eu torço pelo jogo mesmo. Eu torço porque eu gosto de todo mundo. Detalhe, 100 anos que a cidade de Cleveland não tinha um título, tanto em qualquer esporte. Não, Cleveland não ganha nada, mano. Tinha, não, tinha o futebol americano, o Jim Brown. Não, mas eu acho que tava 100 anos sem um título, uma coisa assim. O basquete tinha muito tempo, 50 e tantos anos. Não era 100, não? Não, não. Não era 100, é muita coisa, hein? Não, porque tinha o Jim Brown que ganhou com o Cleveland Browns. Mas fazia muito tempo. Não tem como você ganhar nada em Cleveland. Cleveland é um negócio... Tá maluco. Não tem, conseguimos. Pô, e aquele time era muito legal do Cleveland, né? Não, aquele time é o melhor da história do universo. Não tem pra ninguém. E tava numa grande fase que tá lá no Brooklyn Netson. Hoje dá pena de ver como tá. Cari Irving. Cari Irving. Cari Irving. E é uma coisa, pô, você ir ver um jogo com o basquete... Não, mas você tá com pena do Cari Irving. O Cari Irving tá demais ainda. Você acha? Não, eu acho não. Eu tenho certeza, né, Carioca. Mas é perto daquele momento. Que depois envolveu em muitas coisas, né? Polêmica da vacina, não jogar. Então, assim, mas aquela época era maravilhosa. E aquele, o Junior? Lembra o... Oh, Jerry Smith. Jerry Smith. Oh, esse é o nosso garoto. Quem lembra da bola aqui? Fenomenal. Jerry Smith, love. Puxa, vamos relembrar que aí você mexe com o meu coração. Como é que o nome dele é? Cari Irving. Australiano lá, o australiano. E jogava nessa época o australiano. Não, mas ele fez uma aparição. Andrew Bogut. Não, o De La Vidova, não é? Não, o De La Vidova. Deus La Vidova. Deus La Vidova. É ele. Matthew Deus La Vidova. Ele mesmo. Kevin Love, Eman Shumper, todo mundo ali. O que é da Karim Kardashian lá? Tristan Thompson. Tristan Thompson. Caramba, Carioca. Olha lá, cara. Você me enche de orgulho. E nós nos conhecemos nessa época. Então, hoje, você falou pra quem que eu tô torcendo. Eu quero muito que o Stephen Curry ganhe. Muito. Muito, muito. Porque a galera ainda não tem noção do que eles estão assistindo. Não tem noção do tamanho do Stephen Curry. Claro, ele já ganhou duas vezes o MVP. O único unânime da história. Ele tem três títulos da NBA. Ele é o maior chutador de todos os tempos. Só que ele tem um metro e noventa. Não é gigantão. Não é gigantão. E assim, e a galera ainda não entendeu que você tá vendo algo que não é desse planeta. Não tem nada normal no que tá acontecendo. Então, pra ele ganhar e cimentar, sabe, o seu lugar na história mesmo. Sabe, eu vejo discussões que o pessoal não coloca ele no top 10. Sabe, dos melhores jogadores da história. Como que não tá? Ele já tá no meu time titular. Titular, sabe, da história do basquete. Eu falei aqui com o Romulo, teve aqui o Romulo e o Giovanone. Sim. Eu falei que, não sei se eu tô coberto de razão, vou até te perguntar. Vamos. Eu acredito que o Stephen Curry tenha mudado o jeito de se jogar basquete. Não, mudou completamente. A NBA mudou, mudou. Mudou, você não tá equivocado. Ele mudou pra jogada de treino, todo mundo mudou depois dele. Tem uns jogadores que mudaram a maneira como o basquete vem jogado, né? Existe o antes e depois dele. Tem, tem, tem. Tem os jogadores que nem assim. A gente teve, na época, você teve o Will Chamberlain, que mudou porque ele era muito gigante, o cara que fez 100 pontos em um jogo, mas ele era uma aberração da natureza na época. Sabe, ele mudou dessa maneira. Depois você teve, como veio o Laker, o Julius Irving mudou o jogo, né? Que levou pro jogo aéreo espetacular, né? Que é o Dr. J. Michael Jordan. E aí tem o Jordan, que mudou completamente o esporte, né? O basquete é um depois. Ele é o maior no top. É o maior de todos, isso é louco. O Jordan fez todo mundo sonhar. Todo mundo queria ser o Michael Jordan, sabe? Isso era na época sem rede social, hein? Sim, sem dia nada. Então assim, é um absurdo. Ele é a referência máxima da excelência. Quando você quer falar, pô, aqui, sabe, você quer dizer alguma coisa. Ah, esse cara é o Michael Jordan da parada. Você sabe muito bem do que ele tá falando. É um... Tipo o Pelé, né? Tipo... Cara, é isso. É isso. Então assim, o Jordan tem a... Sabe, essa grandeza. O Jordan é a beleza. Eu diria a beleza. É. Eu acho o amor. Você acha ele lindo? Não, a beleza do jogar, a beleza da jogada, a beleza... Mas ele é lindo. O amor, a beleza do esporte. Tudo. A plástica, você fala, meu, que momento lindo. É o que você falou do Curry. É a beleza. É o momento, é o ápice do cara. As jogadas, o que o cara fazia. A plasticidade. Porque assim, isso é uma coisa que eu sempre amei no basquete. Assim, tudo que você faz, assim, o estilo, ele é muito importante pra mim. Pessoal, eu acho, sabe, eu acho muito bonito. O detalhe, né? O detalhe, o estilo, sabe? É lindo. Você quer ver o cara jogar. Harden, quer diferente, né? Pô, mano, é muito cara. Por isso que eu amo o basquete, que é assim, ó. É muita gente espetacular. Então, assim, eu falo que o basquete é o jogo da vida mesmo. Sabe? Da vida. Porque, assim, tudo que acontece ali dentro da quadra é uma representatividade perfeita do mundo. Do mundo. Então, o galera fala, pô, Adoro, você gosta de todo mundo. Porra, é muita gente foda. É, muita gente foda. Você é foda. Bola é foda. Caduceira. Caduceira, eu jogava muito. Bate. Todo mundo que tá por lá. André, eu esqueci agora o nome desse povo fantástico que tá por lá, mas vocês são extraordinários. Caduceira, 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 caduceira.